Fala galera, tudo beleza? Pessoal, gostei da balada e estamos aí no Hurt World Entrei no servidor aqui que tem mods, né? Baixou acho que uns 4 ou 5 mods Agora o que que eles são? Eu não sei É um servidor brasileiro, né? Que tem um rate um pouco maior do que o normal Do que o padrão E vamos conhecer aqui então O servidor, hein? Então o jogo, como eu tinha falado no vídeo anterior Que eu fiz, acho que ano passado Ele saiu do acesso antecipado Agora ele está a versão completa Acho que até um tempo atrás ele estava em promoção Não sei se ele ainda se encontra em promoção É um jogo bacana Pra tu jogar em co-op, né? Com os teus amigos Ou até mesmo sozinho de vez em quando E vamos lá então, né? Vou coletar alguns recursos básicos Que tem aqui Que é pedra e madeira, né? Que são o princípio de todo jogo De sobrevivência E caso vocês curtam O vídeo Eu vou fazer umas Pequenas séries, né? De Hurt World Vamos tentar Nossa senhora Tem dinossauro agora, cara? Que porra é essa? What the fuck, meu irmão? O que que é isso? Acho que isso aí é do mod, cara Só pode ser, cara Já vou Já vou tomar no rabo aqui Tem um mini mapa lá em cima Como vocês estão vendo Isso aí deve ser do mod também Que os caras colocaram aqui Então tem Tem animais hostis Agora aqui no mapa Bom Então se seguir Já deixa aquele like E quem não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho E siga no TheLive.gb.com Que é onde eu estou fazendo Live streams Beleza? Hoje à noite vai ter uma live A partir das sete horas Sete e meia da noite Então eu conto com a presença De vocês lá Pra gente bater um papo Jogar alguma coisa E dar algumas risadas Valeu? Se é que o mundo Estiver em pé ainda, né? Com essas guerras aí Terceira guerra Essas coisas aí Caótica, né? Que tá acontecendo Se tiver tudo certo Vamos fazer a live Aqui parece que tinha uma casa, né? Alguém construiu uma casa aqui Mas Eu não sei se Se deteriorou com o tempo Ou se Ou se foi raidado, né? Eu não conheço muito esse jogo Não tenho tantas É... Alguém autorizou aqui É... Deve ser Deve ter se deteriorado Alguém que começou a jogar E parou de jogar É... Tem várias mesas de trabalho Aqui na volta Como vocês estão vendo A gente pode até aproveitar Uma delas Pra gente poder fazer Alguma coisa aqui É... O ideal é que a gente comece Fazendo um machado Ou alguma coisa Pra se defender, né? A gente vai precisar De tendão animal Pra fazer um arco improvisado Pra poder se defender É... Picareta de ferro Essas coisas A gente vai precisar Queimar o ferro Precisamos de mochila Também pra aumentar Nosso inventário Então tem um monte de coisa Que a gente pode estar Fazendo, né? Porém É... Como eu tô no comecinho Aqui ainda Eu vou ter que fazer De pedra mesmo De início Vamos fazer um Um machadinho aqui E vamos fazer Uma picareta A gente ainda não tem Os... Os... Os itens, né? Pra fazer, eu acho Por isso que tá... Tá dessa forma Eu não tenho O Silex Eu vou ter que pegar Um Silex aí Deve ser aqui Ah, tá Lembrei Eu acho que A gente só corta Esses... Esses troncos assim, ó Ah, sim Lembrei Árvores assim Eu não sei se derruba A não ser com um machado Um pouco mais... Mais poderoso De repente A gente consiga Provavelmente Nesse servidor Os caras já devem ter pego Todos os veículos, né? Mas a gente vai fazer A nossa aqui Na praia A gente vê que tem Uns bichos hostis, né? Então... Se a gente quiser Farmar alguma coisa A gente pode ir pra lá Lá na frente tem um coelhinho Alguma coisa ali Que a gente pode Tá matando também Só que Se eu me aproximar Eles vão se mandar Por isso que era bom Tentar fazer esse arco O quanto antes Eu vou pegar Essas pedras aqui Porque vai ser útil Daqui a pouquinho mais Pra fazer Outros itens Vamos pegar aqui Madeira Pedra E ali na frente Tem um coelhinho Vamos ver se a gente Consegue chegar aí Não dá Ele vai correr Aí fica difícil Como a gente vai conseguir Esse Esse item agora Pra poder fazer o arco O ideal mesmo Seria fazer um barraquinho Pra ficar protegido Mas como eu tô jogando Num horário Que a galera ainda Tá dormindo Não tem muita gente No servidor Então eu vou aproveitar Olha os meteoros Vou aproveitar Pra dar uma luteada Aqui, gente Vou dar uma luteada De leve Aqui Pegar umas pedras Bem de boa E tipo Pega pra caramba Aqui nesse servidor Pega pra caramba Porque ele tá Acho que 5x Se eu não me engano Olha lá Pega bastante ambar Bastante coisa Então Recurso inicial Não será um problema Aqui Beleza Coletei bastante pedra Ali Meu inventário Deve tá Cheio Agora Deixa eu ver aqui Como é que eu vejo Aqui Então com 130 De calcário 50 de argila 170 de carvão 90 de minério De ferro E temos 100 ambares Então Temos bastante coisa Inclusive Bastante madeira O ideal seria De construir Algo aqui perto E agora Como constrói É a grande dúvida Nunca construí Uma Uma casa Aqui né Tipo Como é que seria Essa cabana Aqui Vamos criar uma Só pra ver Só pra ver Como funciona Vou botar aqui Só pra ver Olha É uma cabana Inútil né Porque Qualquer pessoa Pode Pode abrir E entrar E te roubar O jeito é fazer Uma construção Do zero Que eu vou ter que Aprender a fazer Porque eu não sei Eu não cheguei a construir Nesse jogo Quando a gente jogava Na época A gente Só andava E fazia pvp Porque como o jogo Tinha acabado De sair Naquele tempo Muita gente jogava Esse game Hoje em dia O jogo tá meio Que abandonado Infelizmente E o jogo Meio que Deu uma atualizada Tem bastante Coisa nova Porém Ele é mal divulgado Eu acho que as pessoas Preferem ficar No Rust Lá né O Rust É um jogo Que olha Tem uma moto Aqui Só que tá Sem as rodas O Rust Realmente é um jogo Que tá atualizando Toda vez Mas É um jogo Que já tá Bem manjado Aí né As vezes é bom Jogar algo Diferente Aqui não tem Nada Isso aqui não Quebra Bueno gente Eu vou botar Uma mesa de trabalho Aqui perto Mais ou menos Nessa região Aqui Vamos vir pra cá Aqui inclusive A gente já fez Até uma fogueira Botar uma mesa de trabalho Aqui E aqui a gente vai poder Fazer tábuas De madeira Que provavelmente Vai dar pra fazer Uma casa né É Temos gasolina Aqui O arco improvisado Do qual eu não consigo Fazer ainda Porque eu não tenho Tendão Animal É Aqui Martelo de construção Vamos fazer Um A gente não tem Recurso A gente vai ter que Fazer o ferro Moldado Antes Então vamos Criar aqui O que que seria Então pra gente Poder criar Vou botar Vou botar os itens Aqui pra dentro Pra gente Tentar criar Aqui ele tá pedindo Ferro moldado A gente não tem É Vamos criar uma cama Então já Uma cama Já vou puxar aqui Pro inventário É Mochila a gente não pode Criar Isso aqui é uma roupa Isso aqui Deixa de lado É Porra Como é que eu vou fazer Esse ferro moldado Cara Isso aqui O que que seria Seria um Negócio Tipo uma caixa Pra gente armazenar As coisas Um armariozinho Uma broca Deve ser pra mineração E essa fornalha Aqui também A fornalha alta A gente não consegue criar Porque a gente tem que ter Esses ferro moldado Torcha Não dá Deixa eu ver Isso aqui é de titânio Uma bancada de titânio Certamente que não dê Pra quebrar ela E um rack De armazenamento Legal Tem até racks Isso aqui Eu já não sei o que que é Case de fragmento Criador de clã Totem do clã Armadilha de veneno Tem uma porrada De coisa aqui Porém Nada que a gente possa Fazer pra poder É Queimar o ferro No caso Derreter o ferro Né É Vamos ver se a gente consegue Aqui nessa parada Aqui Eu acho muito difícil Né Mas vamos ver se Acontece algo Vamos botar aqui E vamos Queimar Vamos ver se é possível Eu acho que não Né Mas vamos ver Beleza gente É isso mesmo A gente vai ter que Queimar por aqui Mesmo E aqui a gente vai Pegando os ferros Pela própria Fogueira Ali Que no caso Aquilo ali não é bem Uma fogueira Né É Vamos aqui Acessar o negócio A gente vai botar agora Os ferros aqui Vamos botar todas As coisas que a gente precisa E eu vou Criar aqui O Como é que é O Construtor aqui O negócio de construção A gente vai fazer um aqui Já Vou deixar o nosso inventário É Outra coisa que a gente vai Ter que fazer É A fornalha Né Cara A fornalha Eu acho que vai Bem mais rápido A gente vai precisar de 30 A gente já tem argila Aqui Tranquilo Só precisa esperar Aqui É ficar pronto O nosso ferro Aqui Cara São 30 Que precisa Então A gente vai ter que aguardar Aí Eu vou cortar Essa madeira Aqui já Pra gente ter Pra gente ter Tranquilo Enquanto isso Que vai queimando Ali Eu vou Vou coletar Uns itens Uns recursos Aqui na volta E o legal Que eu tô aprendendo Tudo em vídeo Né Praticamente Muita coisa Que eu não sei A gente vai ter que Aprender na raça Se eu morrer de fome Não tem problema A gente Constrói uma cama Aqui tem uma casa Aqui seria ruim A gente criar uma casa Que a gente vai ter um vizinho Pra perturbar Não vai ser muito bom Dividir Né Este local Com o vizinho Então vamos criar logo Aqui as coisas Que a gente precisa E vazar Como tá a noite Fica frio Como vocês perceberam O personagem começa A se agitar Com frio Tem 14 A gente precisa De 30 Cara Pra fazer uma fornalha Enquanto isso Eu vou ver aqui O que pode ser feito Como é que faz Isso aqui É Ah sim A gente vai ter que Criar também O O Negócio de construção Também né Agora Como faz isso aqui Como constrói No jogo É o x da questão Deixa eu ver aqui O que precisa Pra fazer o O negócio De dar claim Na construção Participação De propriedade Acho que não é isso A startup Base builder Acho que isso aqui É uma base É uma base Já de Já pronta A gente tem que fazer Betão Vou fazer uns Betão Então Deixa eu precisar De alguns Tá faltando isso aqui Te põe aqui Fazer alguns Betão Aqui Bem de boa E vamos ver Quanto de Ferro Que a gente já tem Chegar a 30 A gente já pega Fornalha E vaza Beleza galera Pegamos 30 Aqui Como vocês estão vendo Vamos recuperar As coisas que a gente tem Aqui Deixa aceso Por enquanto E vamos aqui Na mesa de trabalho Novamente E agora E agora a gente vai Poder botar o 30 Aqui E vamos pegar O Cadê Ficou meio ruim Aqui Pra achar Tinha que ter Tipo um Um negócio Pra tu poder escrever E encontrar Com mais facilidade As coisas aqui Você tem que girar O mouse É bem lento Aqui A parada Pegamos aqui A fornalha alta Agora a gente vai Precisar Deixa eu ver O que mais Participação De propriedade Será que é isso aqui Também Vou criar uma Aqui Não sei Vamos testando Bueno É Tábua de madeira A gente vai precisar Fazer umas aí Vou fazer algumas Umas mil Acho que Umas mil e duzentas Mil e duzentas Tábuas Já tá de boa Agora vamos Tentar trazer de volta As coisas pro inventário Ok Não tem como juntar tudo ali Não tem Tá Agora gente Vamos tentar Construir alguma coisa Tá sendo bem Bem confuso Aqui Essa Essa construção Aqui Vou botar aqui Confusaço Podia ser um pouco Mais Mais simplificado Aqui a gente Não tá conseguindo Já Tá E agora Como muda Ah aqui ó Custo de recurso A gente gasta Esse Esse betão Pra fazer A parada Entendi Então a gente vai ter que fazer Muito betão Pra poder Pra poder fazer Essa Essa casa Ok Eu fiz o máximo Que eu podia Aqui Desse betão Vamos seguir a construção Aqui Nossa Olha que Merda Ficou uma parte Mais elevada Que a outra Ficou muito ruim Essa Essa parte De construção Aqui do jogo E o ruim Que eu não consigo Alterar O tipo De construção Que eu quero Fazer Eu não sei Como é Que eu faço Aqui Ah o F Ali ó F Ah a gente tem Lá em cima A gente consegue Botar a parede Né Acho que isso aqui É parede Muito esquisito Cara Esse sistema De construção Aqui do jogo Eu vou te contar Olha isso Terra Não possuída Ah e cada coisa É um recurso Diferente Então não vai dar Pra fazer casa Ainda não Cada coisa É um recurso Diferente Então a parede É uma coisa A fundação É outra Né Mas enfim Deu pra sacar Um pouco Se vocês quiserem Mais vídeos Do Hot World Deixem nos comentários Que daí A gente vai jogando Vai aprendendo Vai vendo Se faz um PVP Com o pessoal Tem muita coisa Que tem que ser Aprendida Pra poder fazer E é isso então Se vocês tem curtido Deixa aquele like Na escrita Inscreva-se Ative o sininho E sigam no TheLive.com E um grande abraço Pra vocês E até o próximo vídeo Galera Valeu Falou